Esse é um erro gritante. Por quê? Porque não gerou o processo de conversão. A pessoa te viu ali na vitrine do mercado, ela olhou, mas aquilo não definitivamente gerou nela um processo de desejo. A conversão é justamente para você gerar no seu paciente um desejo incontrolável em fazer a sessão com você. E fazer a sessão com você. Percebem a diferença? Então agora, nesse primeiro passo, o paciente te liga e pergunta o seu preço e você não fala de caro preço. Por quê? Porque você vai comentar, você vai explanar, você vai explicar para gerar uma compreensão do seu paciente do que é o seu diferencial. Por que ele deve fazer a sessão com você e não com o seu concorrente? Tem milhares de concorrentes de nós acupunturistas que fazem pacotes de sessão de acupuntura, que dão desconto. E se você quer que o paciente te pague um preço justo, você não precisa dar um desconto, você não precisa fazer pacote. Você vende o seu plano terapêutico. E como vender, então, o plano terapêutico? Você precisa mostrar, despertar o interesse do seu paciente para gerar um desejo incontrolável nele em fazer a sessão com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.